A deputada Marina do MST realizou uma solenidade na LERJ para fazer o lançamento da campanha da Fraternidade 2023. O tema escolhido para este ano pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a Fraternidade e a Fome. Lançada anualmente pela Igreja Católica, a campanha da Fraternidade tem o grande objetivo de ampliar o debate sobre essa problemática que segundo dados do 2º Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia chegou a atingir mais de 33 milhões de pessoas em todo o Brasil, o equivalente a 15,5% da população brasileira. Nós queremos que a campanha da Fraternidade seja cada vez mais difundida em toda a sociedade para que através da conscientização de um fragelo que nós temos na fome possamos também buscar medidas de superação e a busca também de... Em nome de Cristo, Ele é que nos impulsiona para a caridade, para a solidariedade. Por acreditarmos nele, Ele nos impulsiona para as realidades sociais. Além de debater os principais desafios enfrentados por quem tem fome, a campanha da Fraternidade também se propõe a discutir o tema dentro das escolas, através de projetos, encontros e ações para melhorar a qualidade nutricional do que é servido nas cantinas escolares e para evitar o desperdício de alimentos, além de trabalhar na formação e na sensibilização de gestores e alunos das instituições de ensino. A alimentação é um direito e um dever também a sociedade possibilitar, porque é um direito que diz respeito à vida. Então, a educação entra primeiro para uma alimentação nutritiva e saudável. Segundo, claro, também pensar numa sociedade sustentável. Uma sociedade onde existe a fome não é sustentável. Presidida pela deputada Marina do MST, a solenidade também contou com a presença do deputado federal Reimão. É levado em consideração aquela expressão do Caetano, né, gente é para brilhar e não para morrer de fome. Gente que entendeu aquele preceito do Evangelho que lordeia a nossa campanha da Fraternidade, quando Jesus disse para os seus discípulos, nada de despedir o povo da montanha, daem-lhes vós mesmos de comer. A parlamentar lamentou profundamente o fato do Brasil ter voltado ao mapa da fome e do trabalho análogo à escravidão. Essa vergonha, segundo a parlamentar, é algo que precisa ser erradicado da nossa sociedade. Por isso, é importante o parlamento fluminense se colocar como figura central neste debate, a fim de apresentar soluções que possam de fato mitigar o problema. Marina também exaltou o trabalho do Movimento Sem Terra, que através do incentivo à produção de alimentos saudáveis, à agricultura local e à distribuição dessa produção, tem tido um papel significativo no combate à fome e à insegurança alimentar. Trazemos aqui o Legislativo, a Igreja Católica e o Movimento Social, congregado com a sociedade no sentido de unir forças, debater que ações podemos fazer em conjunto para enfrentar esse mal hoje na sociedade, que é a fome. E outro elemento importante também, acredito, que nós podemos aproveitar no bojo desse debate hoje é o tema do trabalho escravo. Outra vergonha que o Brasil se coloca no mundo hoje. Então, também com experiências da democratização da terra, de nós termos produtos, alimentos, sem utilização de trabalho escravo, sem utilização de venenos e agrotóxicos, mas de nós congregarmos ações no Legislativo, no Executivo, na sociedade civil, de combater a fome com comida saudável, sem utilização de trabalho escravo, sem utilização de veneno, e oferecendo para o conjunto da população brasileira, principalmente para as pessoas mais necessitadas, um alimento limpo, saudável e agroecológico.